Obrigada Sra. Presidente, voltar a referir que estava disponível para se inverterem os papéis, sem problema nenhum, porque de facto o Sr. Presidente parece que não percebeu à primeira quando eu disse que ele podia falar depois de mim. E por isso aproveito então para usar os meus 3 minutos de palavra, não para fazer questões sobre a VLS que tanto incomodam o Sr. Presidente, mas sim para comentar. Eu não interrompi Sr. Presidente, eu não interrompi. Fez de mim, fez de mim. O que eu queria falar era de facto com o munícipe e explicar que o grupo político evoluir ao Eiras e não o nome que acabou de ser preferido, o grupo político evoluir ao Eiras na Assembleia de dia 19 solicitou por requerimento informação também sobre o projeto, esse e outros. Era apenas isto em relação à VLS. Está mais descansado Sr. Presidente? Em relação à segunda questão, eu disponibilizei-me para inverter o esclarecimento, mas pronto. Até porque não é de bom tom deixar o munícipe sem resposta. Quem compete responder ao munícipe é a mim. Certíssimo. Se eu não o fiz, porque não o sei fazer, desconheço a questão, posso pedir ao Sr. Presidente da Câmara. Agora, não é a Sra. que vai esclarecer o munícipe. Não estou a esclarecer, só estou a dizer que o grupo político evoluir ao Eiras pediu informação por requerimento. A Sra. tem 3 minutos. Em relação ao outro tema da reformulação das freguesias, na sexta-feira passada, na Assembleia de Freguesia de Passo de Arcos e Caxias, também a Sra. Presidente referiu, a Sra. Presidente da Assembleia, da Junta de Freguesia, peço desculpa. Aliás, eu até verifiquei se ela estaria aqui na sala porque talvez fosse intervir sobre esse assunto. Ela referiu que existiriam sessões que estariam a ser pensadas pela Câmara Municipal para discutir este assunto com os munícipes e também não foi dada depois mais detalhe dessa informação e era para saber se podíamos ter esse detalhe. Obrigada. Muito obrigada. Eu acho que não ficou claro. Para já, eu não quero alterar nada e acho que têm toda a razão em cumprir o regimento e eu também concordo com os deputados que aqui fizeram a intervenção. A única questão é que eu também ia fazer uma questão e, portanto, já que o Sr. Presidente ia responder ao munícipe e depois ia-me ouvir e responder também, pronto, tudo bem. Obrigada. Então é imaturidade. Obrigada. Não é altura para os Srs. Deputados colocarem questões. Estes 3 minutos que existem, são para intervenções dentro de política e nada mais, portanto, que é um por cada grupo político. Muito obrigada. Foi então desconhecimento mesmo. Muito obrigada.